O 24 cai mano, vamos bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo, vambora, deixa um like agora, vai seu dedo cansado do cara, vambora tux Tranquilão rapaziada, tava falando tranquilão irmão, bora pra rua meter o oco Aí carai, isso aí, você tá mirando pra mim, você é louco, porra, ui carai, que isso véi, baixou a cabeça a mão, cuidado aí carai A mãe mandou você pagar minha pensão, oxi, que isso, quem? A mãe mandou você pagar a parte da minha pensão aí, iiii carai Cês dois são irmão, ah é, cês dois são irmão né, é irmão É Sonec Preguiça, é isso, homem? É Sonec Preguiça Sonec Preguiça, cês são filhos de que, porra, de, do bicho preguiça, aqueles lá Filhote de tamanduá, porra Um é maconheiro e outro usa loló, tá ligado? Deve ser, deve ser, mano Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos em 4K, irmão 4K, o que que é 4K? 4K é quando a imagem tá 4 vezes maior do que a normal, tá ligado? Ah, mas não sei como que é isso, é porque cê é trouxa, pô, cê é trouxa Tá no rádio, pai Não deixou o like ainda, parece que é trouxa Eu quero vídeo todo dia, mas não deixa like, lixo Vambora, a gente vai pra rua, mano Vai pra rua, meteu louco Oi, pegou a pistola? Oi, lixo Você quer que eu pegue uma pistola lá, patrão? Pegou a minha pistola lá? Eu? Eu tenho uma, uma ali com uma aqui, ó Eu peguei uma aqui, mas eu te passo a ver Ah, nota 11, carai, véi Pô, ninguém pegou a minha pistola aí, não? Ah, eu pego, vem aqui, vem aqui, vem aqui Aê, carai, o Gosto tá querendo pegar a minha pistola aí, bora, bora, bora Bora, Gosto, tá com disposição aí O Gosto tá com disposição aí, pô, é isso aí, cara É, eu quero ver uma vez, pô, eu vou tomar um chato aqui Cadê, cadê, cadê? Ué, o que que é? Eu posso Mas o que que você vai passar, o 38? Não, a Glock Não, a Glock é arma de idiota, quero o 38 Ah, então eu passo a mão nele pra cá Exatamente, acho que é a nossa bala ontem, e a bala entrou ontem Ontem não, que é com a terça, né? Não mete o louco não, irmão Fechou Ô, cachorrão Visão, patrão Eu nunca te perguntei, mas por que, cachorrão? Porque eu sou o rei das cadelas Pode crer, pode crer, pô Aí sim, hein, pô Tá certo, pô, tem que ser mesmo Você não é o rei das cadelas não, também, patrão? Não, pô, só pode ter um só, pô, é tu, pô É o rei dos vira-lata, pô Ih, vai ficar sem salário já Mas o que é que tu tem contra os vira-lata, cara? Ué, ué Ué, ué Aí, aí, vai, responde, hein, seu trouxa Vai, 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 vai Ué, ué, ué O carioca fala isso que ele foi castrado Pode crer, pode crer Tá ali, tá todo mundo pronto já? Bora? Ah, eu não Bora, 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 bora Um minuto, um minuto pra sair, um minuto, hein Vai, 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 prepara Tem que fazer, prepara, vambora, vambora Vambora, cara, tamo aí, equipadinho, rapidinho Cê, tá ligado, a gente vai sair pra rua, mas um monte, hein Vai, vai Ih, o que que é isso, o que que é isso? Ixi Ué, voltei, peraí Vambora, quem é tu aqui, ô, salam aleik Mandrake, pai Ah, isso sim, carai Tu é bom no pilota? Ah, patrão, às vezes me dá um problema no braço aqui Aí, eu não sou por isso aí, nem ferrando Fica louco É, pode crer, pode crer, mano Quem é aquele carro lá atrás, lá? É o painho É o meu, aquele vermelho lá atrás, lá é meu vermelhão Ih, o painho tá bom já, já saiu lá, pode crer Tá traumatizado Tá traumatizado, né Recuperou o carro Boa, boa, boa Mas a parada é que Será que ele tem psicológico pra usar esse carro aí, velho? Ah, acho que é, já ajeitei já Já ajeitou, já, já ajeitou, já Pode crer, pode crer Tá, não, tá, não Vai lá, vai lá, vai lá Bora o que? Hum, estresse carro seu, velho Estranho demais, tô sentindo, vai dar ruim Se você quer ir no carro dele, vai lá, pode ir lá Mano, olha aquele farol ali, olha ali Aquele farol Chega perto aqui, ó, aqui, ó Quantas luzes tem nisso aí? Quantas luzes tem? Quantas? Cinco, quatro Não, não Tô vendo mais ali Não, não Ah, tem embaixo aqui, mas aqui embaixo Não, vai, vai Conta tudo, tudo Quantas, quantos tem? Ah, seis, dá, entendo Você vai contar não, que eu tiro no pé? Não sei isso Porra Tem três, tem três, pô Ô, Caveira, eu acho que eu não quero falar com você Tem três, pô Não tô vendo nada Tem três, caralho Chega ali perto do negócio, velho Tem três, chega ali perto, mas vê, caralho Quanto? Tem muito até quatro, tem que ir devagar pra não explodir, né Peraí Porra, esse moleque é cego, mano Que que é isso, velho? Que que é isso, caralho? Tá uma porra Ah, não, tá metendo louco em mim, não Tá metendo louco o que, moleque? Tu virou um exorcista aí, caralho Que isso, velho? Vem, pai, quantas luzes tem aqui? Quantas luzes tem aí? É Embaixo e em cima também? Isso, isso Conta perto lá, como é que é cego, velho Ó, tem seis embaixo E em cima tem mais três, nove Não, não, tá errado, tá errado, tá errado Nem viu, nem viu Nem viu, nem viu, nem viu Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá Quero ver, vai Conta aí, vai Chega perto e quantas luzes tem certinho? Vai Por que que eu tenho que chegar perto? Porque você tá cego, mano Eu tô vendo trinta Trinta? Onda? É Então olha lá pra você ver Não Tá metendo louco em mim Não é possível, tá metendo Trinta não aqui Eu tô querendo ver parada, caralho Olha ali, velho Vai lá, caveira Mostra pra ele lá Quantas luzes tem naquela lâmpada ali Chega perto ali Tá louco, porra Que isso, caveira Que isso, caveira Que isso, caveira Pera aí, pera aí Pera aí Que isso, cara Você tá ruim ainda, velho Quero fazer uma parada com os caras Não consigo Quantas lâmpadas tem ali? Já estão umas três, mais ou menos Deixa eu ver, só virar isso Umas três, né Nossa, mas Não deu certo, né Esse arrombado Ele não ficou agachado, velho Você não fez isso comigo, não, irmão Chega aí, chega aí Chega aí Eu tô a meia hora Tentando o negócio ali, velho Vai, cadê? Cadê a moto? Oxi Que isso, velho? Ih, caralho Boa, carioca Boa, carioca Chega aqui no carro, carioca Vem cá, vem cá, carioca Vem, vem, garoto Vem, garoto Vem, 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 vem Eita, porra Eita, porra O novo The Flash É o novo The Flash Vai, vai, corre, carioca Corre, corre, corre Coloquei no porta-malas aí Corre, caralho Ah, já perdeu a velocidade, mano Porra Vai em outra moto aí Pega aí a moto aí Cadê a moto aí, velho? Cadê o liminho, tá bom? Já tá aqui Vambora, já tá já Já tá 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 Pega outra moto aí Tá atrás de tu aí Tem outra moto aí Tem outra moto preta aí Vambora Tem outra moto preta aí Por que que vocês já estão indo na frente, mano? Nem tá todos juntos Vem, do carro branco Pega o carro branco Pode destruir esse carro aí, velho Tem que dar ou não Que que é essa, porra? Eita, caralho Que... Vai dar ruim isso aí Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? De novo Cadê o carro? Cadê o carro? É muito sol, velho, muito sol no carro, explodiu. Mas ela não cola muito não, tem carro aqui na frente, ó. Polícia, porra, volta, volta, volta. Volta, é blitz, volta. Volta, irmão. Se eles atirarem, eu volto e matam todos eles. Eles estão vindo, eles estão vindo. Vai, vai, vai. Vamos fazer uma blitz pra eles aí na frente? Volta, volta. Vai, vai, aí na descida, na descida. Vai, faz uma blitz pra eles na descida. Vai, vai, desce, desce. Toma cuidado. Desce, desce, desce. Aí, aí, aí. Vai, desce, desce, desce. Vai, desce, desce. Vai, desce, desce. Porra, quer fazer blitz, caralho. Vamos fazer blitz, então, vai. Tá vindo não, hein. Tá vindo não, tá vindo não. Tá vindo não, tá vindo não. Nossa, a blitz é mais eficiente, porra, aí, ó. É, não tá vindo não. Tá bom, vambora, vambora, vambora. Porra, tá metendo no louco, caralho. Entra, entra, rapaz. Entra, entra. É que a gente vai, irmão, entra, entra, rapaz. Passa lá, porra, vambora. Era uma blitz, né, mano? Vambora, 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 vambora. Ah, você vai lá? Ué, que coisa foi pra lá, pô? Eles vão pedir QRE, não vai, não. É, fecha essa porta aí, irmão. Vai, você fica abrindo ela, véi? Capitão é ela, vambora. É, é impossível abrir, né? Fecha, fecha aí, mano. Tem alguma coisa pra fechar. Fecha, caralho. Fecha aí, não sei fecharão. Minha mão tá quebrada. Ah, vamos por essa blitz. Aí, ó, tô abrindo, véi. Não, 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 não vai dar pra furar, não, gente. Alguém tá de calma aí. Não vai dar, não, véi. As barreiras dele segura nós, véi. Vocês botam a barreira, né, aquela merda ali, vamos botar. Mano, essa porta é do caralho, véi. Tá fechado, mano. Tá fechado. Que fechado do caralho, mano. Abre e fecha, irmão, vai. Abre e fecha, faz um bagulho. Aí. Agora tá fechado. Não, tá fechado. Pra mim também tá fechado. Tá confuso isso aqui, hein. Tá confuso. Mas deixa aí, deixa desse jeito. Se o manto tá fechado, tá suado. Caralho, eu posso ir lá, pegar o moto aí. Deixe você. Abre tudo e fecha tudo. Ah, se ele fizer a blitz na ponte de madeira, vai pôr rápido, vai. Agora fecha tudo. Pô, vai pra mim, só vou pegar o outro. Vai continuar. Pelo amor de Deus. E aí, os caras caíram de moto ali atrás? Essa puta dele, irmão. Eles caíram de moto aí, ô? Vai, Michael Phelps. Vai, vai, vai. Vai, ae. Caralho, como é que tu consegue jogar uma moto dentro da água, velho? Pra água. Não, não. Ela caiu na água, só. Meu Deus, velho. Meu Deus, que bração, gente. Não consegue sair da ilha, mano. Sai da ilha, já tem quatro caras juntos já, velho. Não consegue sair da ilha, como é melhor. Não consegue sair da ilha, velho. E aí, mas a motoca tá de boa, dá pra usar? Ah, deve dar, velho. Não sei. Viatura. Vem, vem, vem. Vai fazendo a guarda do carro. Vem, vem, vem. Isso, vem fazendo a guarda do carro. Vem, vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver. Vai devagar o carro. Vem, vem. Vem devagar. Não ganha a ponta, vai. Só faz aí. Vamos seguir aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Já até parou já, porra. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou, papo. Ah, calma. Vamos ver aqui, vamos arrombar aqui. Já deu o QTA já. Vamos oprimir a PRF. Caralho. Cinco, mano. Vai lá, vai lá. Explode aí. Vamos oprimir a PRF hoje. Vai, vai. Eles estão lá fazendo a blitz. Vai lá, pode ir lá. Aê, doutor. Fala aí, delegado. Ó, o delegado tá aí. Tem placa, tem placa. Tem placa. Tem placa. Vai lá, vai lá. Explode lá. Oprime lá, caralho. Tem placa. Vê se tá aberto o carro dele, pô. Não, no Robert, não. Pega não, pega não. Só ouvir só. Pega não, só ouvir só. Só ouvir, só ouvir. Só confere. Vem a placa aí. Trancado, trancado. Pode escudir a Monash aí. Aproveita que eles estão lá na nossa ponte lá. Pô, dá uma olhada pra direita que eu acho que aquela bola pode vir pra cá, entendeu? É, anda um pouco mais pra frente aí, cabelo. É, que a gente volta na posição que não é pra ver nada. É, moto aí. Aí, tá bom. Aí, já foi demais, né? Pô, aí você tá fechando a rua. Meu Deus. Boa, boa. Pega fogo não, ômintosh. Vem ali na direita ali, ômintosh. Vai, vai descer. Não vai descer não. Pegar lá. Bora. Vamos descer, pô. Vai, desce. Não vai subir não, pô. Não, não, não. Pra cá, pra cá, pra cá. Ah, tá bem em direção. Quem é essa moto aí? É nossa? Ai, eu não vou preocupar. Todo mundo aqui já tá, né? Caralho, é o comboio de tanta gente na rua, velho. Tá, porra, mano. Tem quatro dentro desse carro, mano. Cada moto tem dois, mano. Olha isso. Tem dois oposentos, cara. Pegar, vamos pegar, vamos pegar. Doendo na lista. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Aí, botada assim, você perdeu. Aí, vai lá, vai lá, vai lá. Já testou como é menos zero graus na água. Vai, vai. Vai trazer o carro. E o carro dele é maneiro também, hein. Caralho, é caralho, hein. Vai, vai, vai. Chega perto, chega perto. Vai, vai, vai. Vai, Lianza, cheio de marro, né? Perdeu o carro. Óbvio, cheio das marro, hein. Volta, volta. Volta com o carro, porra. Vamos ali. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá do lado. Desde que ele tá desse terninho dele aí, provavelmente é dos caras ali, ó. É, eu acho que ele é dos caras ali, mano. Eu acho que ele é desses bichos ali, que ele é direto pra lá. Eu acho que é, mano. Eu acho que é, mano. É lá, tô indo com o Gigi. Boa, boa. Cuidado, hein, que os caras podem ir lá. Tá lá já mocada, hein. Mas também, ó. Mas também, ó. Eles não combinam nada com nós, não. É, então. Mas você está com nós, não? Tem outro aí. Como é que ele vai ligar que é nós? É, então. É, a não ser aquele cabelo de idiota dele. Eu vou guardar esse carro também, pô. Vou guardar o carro. Calma aí, tem que dar limpa, hein. Esses caras gostam de ficar aí já, hein. Não entra, não. Não, não. Ah, outro. Ah, é você. Que susto, velho. É, eu doido. Achei que já era o segundo. Vai lá, vai lá. Vou dar cobertura. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai que a gente está olhando aqui em volta. Foda que a gente está dentro desse galpão. É, pode estar lá. É, eu também morri. Vamos ver. Dá pra olhar tudo. Vamos olhar tudo assim. Vamos olhar tudo assim. Vamos ver de paredinho aí, se vocês enxergam alguma coisa. Tô vendo um muro. Não, né? Nós entra ou não fica fora? Nós entra nessa porra. No cara ou no escudo? Tive de botar. Dentro da Bob. Dentro da Bob. Ih, Bob, tá fumaçando. Tá fumaçando. Tá fumaçando. Eles veem o carro, já vai meter o pé, porra. Sai daí, Bob tá aí na ele. Olha, pessoal. Vai pro Facebook, vai lá, vai lá. Na volta de Facebook. Tá jantei uma vezinha. Tô entrando aí, tu. Tem ninguém indo. Entrou aí, dentro. Eu falei que ela ia entrar aí. Vocês não estão ouvindo? Vai, irmão. Tinha gente lá. Ah, já meteu o pé, já. Ah, já meteu o pé? Então tá safe. Vai embora. Vai, então vai pro Facebook, vai. Vai pro Facebook, vai. Rapaziada, visão aqui no Facebook, hein, mano. Tá, os caras podem estar aí, hein. Ah, aquele carrinho ali também valeu uma grana, hein. O bala tá comendo, porra. Vai lá comendo, hein. Era esse carro meu que eu tava querendo. Pega, já pega. Volta o carro. Vou jogar pela nós aqui, mano. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Se a polícia vier, não importa. Ah, pulei. Tem carro vindo, carro vindo. Ele tá dando tiro, porra. Olha o carro, mano. Olha o carro. Tinha cara lá dentro ainda, mano. Isso é um burro. Pega as coisas do carro, caralho. Pega as coisas do carro, caralho. Vai, vai. Pega o carro, mano. Pega o carro. Tinha carro atrás de nós, atrás de nós ali. Vai ali, volta aí. Atrás de nós, atrás de nós tem carro, porra. Tem carro. Tinha um carro preto, eu vi ali. Tinha um carro preto? Eu vi, eu vi. Meu Deus do céu, velho. O que você vai fazer, pai? Pegou o carro aí. Não dá, pô. Tá quebrado, porra. Até por acertar aí, você toma tiro na cara, irmão. Não, estamos dando a cobertura, irmão. Não, estamos dando a cobertura, irmão. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pensa aí. Pensa aí que nós vamos fazer loucura. Aí, ó. Vai, vai, tá de boa, tá de boa. Pronto, irmão. Protegeu o maluco, velho. Boa, boa, boa. Caraca, que susto, mano. Tinha um cara dentro do carro ainda, velho. Não, tinha um cara e eu tô gritando. Tem um cara, mano. Tem um cara ali, mano. Tem um kit, não? Tem um kit pra machucar esse carro, não? Não tem nenhum aviante aqui, não, cara? Pegou dois? Esse carro deve estar clonado, porra. Não mete o louco. Tira o carro. Empurra o carro aí. Empurra o carro aí, irmão. O carro deve estar clonado, não tá, não? Tem um carro que tá aí, ó. Cara, não vamos rotacionar, hein? Cara, eu tô parado não. Eu vi aquele carro preto, ele tá por aqui. Ele tava aqui, né? Ele tava aqui, é. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos passar aqui direto. Olha tudo, irmão. Olha aqui, meu detalhe. Não neguei, eu bagulhei o carro, gente. Olha lá, os caras tá, giramos esse quaterão. Vamos pegar o quaterão da direita. Mas eu vou deixar um kit aí e vou descansar em casa. Também, eu não tava. Beleza, beleza. Tinha uma moto junto com esse carro aí, velho. Então, irmão. Ô, patrão, pera aí. Deixa eu deixar o dinheiro do chifre. Chega o chifre. Pegou, pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo. Pegou, pegou tudo. Vambora, vambora, vambora. Tem coisa na mala do carro? Hã? Vou esperar a volta. Vai no hospital lá, pera aí. Vai lá. Quem é o cozinheiro aí? Sou eu, doutor. Mandrake. Tá com a mesma marca de Arribaba. Pode ir, porque eu preciso te perguntar uma parada aí, mano. Se eu for no churrasco, levar oito quilos de lingui, dá pra vinte comer? Porra, doutor. Sério? Aí depende da fome da pessoa, pega o luto. Nada disso, porra. Pode crer, pode crer. Boa, 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 boa. Você conseguiu, sai do lado. Ah, polícia. Polícia, polícia, polícia. Você vai pra cima dela? Deu, deu, deu. Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Deu, cuidado, cuidado. Ela vai explodir nós aqui, porra. Olha o pó de gasolina. É o gás aqui arrombado. Pera aí, peraí, deixa eu sair. Vai, eu tô saindo. Pronto, saiu, polícia, saiu. Vai, irmão, vai embora, vai embora, vai, vai, espalha. Vai, 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 vai. Nossa senhora, velho. Você bateu no mano. Bateu no mano? Ela vai querer ir atrás. Vamos atrás dela, vai atrás dela, vai. Vai deixar não, porra. Ele tá na rua do... Pera aí, eu troco uma até distância, senão vai atirar nem nós. Ela tá atrás do cara lá, hein. Olha lá, acho que já tá atirando. Ela tá atirando em você, irmão? Não, não. É a moto desse que faz barulho pra caralho. Tá, vamos reagrupar lá na rota de novo, rota. Calma, é melhor ficar... Pegaram, pegaram. Não, já deu fuga. Já deu fuga, gente. É, o Lima fica no P1. Tá, o Lima traz pra rota. Traga pra rota. Vamos, vamos, mas aí tem que pegar os outros aí. Vai, vai, fica junto, fica junto. Vai escoltando, vai escoltando. Ficou fuga, deu um fuga. Vai escoltando. Jogou. Ah, não vai vir nunca, vai. Não vai vir nunca, vai. Não vai vir nunca. Não vai vir nunca. Não vai cortar armas pra polícia vier. Só acompanha. Tem um helicóptero no céu ali. Helicóptero? Não, eu vi, passou direto, passou direto. Passou o helicóptero direto, lá pra onde você tá indo, tá? Pra onde nós estamos indo? É, exatamente. Vamos, vamos cancelar isso aí. Helicóptero da polícia? Vamos pegar um amonite. Não vi, não vi. Eu vi um helicóptero. Bora, irmão, sobe. Opa, não, a gente não perdeu não. Deixa eu falar um bagulho aqui rapidão. Não mete o louco não, polê. Melhor meter o pé, melhor meter o pé, hein. Caralho, mano, eu tô de polícia. Vai, vai, vai. Espalha, espalha. Espalha, espalha. Um pro lado, pro outro. Vai, vai. Chegou, chegou o mundo. Onde tem que ir? Vou jogar, pachá. Vou jogar nele. Tá, tá, tá. A gente tá vindo atrás de nós aqui, ó. Tá vindo atrás de nós. É isso, por dia, caralho. Vem pra direção da praia vocês pra ajudar nós. Vem pra direção da praia, velho. Tô atrás da viatura. Tá. É com emoção ou sem emoção, cara? Ele sempre vai vir atrás do carro. É com emoção, hein. É com emoção. Eu já tô quase no QTN mesmo. Vai, irmão, dá QTN, irmão. O bagulho é doido. Tá passando no Facebook, direção à cidade. A gente tá vindo aqui no Rio, hein. Direção à cidade. O cara tinha que passar na direita nessa porra. Atrás da prefeitura. Olha, já que eu posso. É isso. Tem que quebrar o carro aí, porra. Em frente à prefeitura. Pra onde? Pra mim eu não tô nessa bairra. Ele tá passando na prefeitura agora, naquele carro que a gente tinha que ser. Agora tá em direção à antiga mecânica. Por isso tá vindo atrás de nós ainda, hein, mano. É só atrás. Vem vindo, caralho. A gente vai passar na praça. Vai, vamos pra praça. Vai. Vocês vão pra praça. Vai. É, vai, 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 vai. Tá me chegando na praça aí. Tá, espera não. Vamos passar na frente dela aí. Vai vir um monte de polícia. PF dando ajuda aí. PF passou direto. Passou direto. Pra pôcar, hein. Pra pôcar. Ah, tá. Sem pôcar, sem pôcar. A gente já quase deu fuga já. Já deu fuga já. Ó, rapaziada. Opa, tudo bom essa polícia? Aê, polícia. Ah, a polícia tá aqui com nós aqui. Antiga, antiga concessionária, construção. Construção, vem vindo. Pera aí, vou tirar uma divisão. Rapaziada, irmão. Uma garagem aqui. Tá, vem vindo, caralho. Tá rápido. Tá na construção. Ó, rapaz, meu. O cabelo, o cabelo é bom mesmo, hein. É, não é bom, irmão, não é bom. Não é bom levar, não. Fica atrás dela, fica atrás dela. Pera aí, pera aí. Pera aí, deixa mais ali pra cima. Tá na rua, do P. Cara, é bom, cara, é bom. Agora tá voltando, faz TVDB. Caralho, o cara não desiste. Melhor que a T.A., irmão. Passa pelo Facebook. A gente vai passar pelo Facebook agora. Já, estamos aqui. Eles estão atrás de nós, estão atrás de nós. Já é inimigo, deixa ele aqui. Aê, boa, boa. Fica no meio, fica no meio. Atrasa ela, atrasa ela. Vou atrasar, vou atrasar. Atrasa ela, atrasa ela. Aí, só atrasa. Fica pra próxima. Vai, vai. Meu Deus, cara. Vem, vem, vem. Vai atrasar, atrasa. Correio, né, daí não ficou correio. Nossa. Olha isso, o cabelo. Meu Deus, vai devagar. Se eu for devagar, o cara me pega. Atrasa eles, pô. É isso. Calma, calma. O carro não tá quebrado. Cara, vai que vir. Vai que na moça. Eu entrego essa serviço. Vai, vai. Tem polícia na frente, tá? Vai, não, não. Tem polícia na frente, tá? 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 O cara quer dar retorno na módula, velho. Tem pressa. Vai para mim. Central. Vem seguindo, vem seguindo. O seguinte, polícia, vamos diminuir essa velocidade aí que tá muito rápido, hein? Meu Deus, que é isso, velho, velho. Cara, velho. Meu bote tá pesadão, meu bote tá pesadão ali. O polícia ainda continua atrás de nós, velho. Mano, eu não tô entendendo isso, velho. Esse cara é o que? Pediasse, cara? Eu não tô entendendo isso, velho. Jogou um cara, tá aqui. Ah, aí é foda, velho. A gente tá na tira de aviso, acho que eles tão colando muito neles, tá entendendo? Tão atirar e revidar, irmão. Não tem outra coisa de fazer, não. Tá jogando o carro de nós, cara. Você tem que pegar eles e fazer um ponto segue, você vai pra direita e os caras seguem com a moto, entendeu? Segue com a moto pra frente. Vai, 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 vai. Segue pra frente com a moto. Segue pra frente. Tá, tá, tá. Vê se tá atrás de nós, velho? Ah, agora vem, agora vem. Eles viram. Acho que não vem, não. O outro seguiu atrás de nós. Tá, tá, tá. Não vai ser praia, não. Sem escola mais, velho. Não, mas oi, irmão. O freio é muito ruim, foi mal. Bala, pai. Aí, já teve bala, mano. Por um pedaço desarrombado lá. Vamos meter fogo lá. Tem o... Bagulho da... O melhor já quer fogo na Babilã. Ah, eles tão quase rodando. Mano, daqui a pouco a gente vai morrer. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou o carro. É... Muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Nossa, tá me recordando aí. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Vamos atrás deles. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Calma, calma. Calma, calma. De boa, de boa. Meu Deus do céu. Falei pra ele tirar o cinto quando parava, cara. Ó a polícia aí. Polícia, polícia aí, ó. Ó lá, ó lá, ó. Vai ligar, mano. Vai ficar parado, porra? Paralho, mete o pé, vai pro vento. Mete o pé, vai pro vento. Vai pro vento, vai pro vento. Ele tá no desfuzil, tá? Tá desfuzil. Vai, vai. Agora tem que quebrar, velho. Agora tem que quebrar. É isso, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vambora, mete o pé. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, velho. Muito bom. Vambora, eu vou pegar uma ponte de fé aqui e seguir. Meu carro tá quase parado. Vai, vai. Antônio, nós estamos pegando uma ponte de fé. Vai indo, vai indo, vai indo. Quase parando, mesmo. Quase parando, viu. Segui, tem vaga aí na moto? Meu irmão, vocês juram que eu bate ali, velho? Tem que continuar hoje. Que isso? É muito bração, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá chegando a ponte. Não, não. Olha, moto, moto, moto. Vambora, não sound. Meu Deus do céu, velho. Deixa quieto, vambora, 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 deixa, deixa. Vai, vai, não podemos não, vambora, vai. Deixa ele, mano, vambora, deixa. Não, 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 acidente, vai, deixa o cara. Caralho, por que o cara morreu ali, mano? Ele ficou parado, filho? Parado, você bateu de preso, jogou o cara longe, filho, vai embora. Ele morreu no acidente porque ele tava sem cinto. Morreu, morreu, morreu. Sem cinto! O cara tá de moto, pô, jogou o cara um milhão de quilômetros de altura. Ele tá no carro, cara. Aí ele tá no carro, tu pode crer. Não, não, mano, ele tava no carro comigo. O mano que morreu tava no carro comigo. Era o WL, gente. Eu tô falando do WL. O WL é burro, mano. Falei pra tirar o cinto, ele não tira, mano. Ah, então é isso aí que eu perguntei, pô. Do WL que bateu o cara do acidente, ele. O cara foda do lado da ponte, mano. Ele entrou na curva, amigo. Um milhão de quilômetros de WL. Foi o Tabochi, mano. Um milhão de quilômetros. Conseguiu roubar as coisas dele. Que Deus o tenha. Grande homem, grande burrice. Era minha responsabilidade de fazer. Era humano. Aí, acabou um minuto. O minuto já foi, parabéns. Tá bom então, beleza. Dá o papo, dá o papo. Tem uma informação aí. Qual que é a info, qual que é a info? Os caras lá acham que sabem sua rádio. Sabe minha rádio? Como que ele sabe minha rádio? Ele estava falando com um cara lá. Acho que é o cara que passou. O cara estava de blusa azul. Era de um time, eu acho. Acho que era essa. Entendi. Não tenho certeza não. Tá, tá. Os caras estavam falando. Peraí, peraí, peraí. Você está me acusando que eu passei para eles? Não, a blusa era igual a sua. A blusa. E aí, qual que é a info que ele tem lá? Os caras estavam falando lá. Estava longe, mas eu estava conseguindo ouvir eles. Porque eles estavam falando muito alto. E eu acho que eles têm uma rádio. Não sei se é sua ou não. Cara, creio que não seja a minha não. Seguinte, se tiver o olheiro, manda trocar a rádio. Só para conferir, entendeu? Vou ver. Entendi, entendi. Tá de boa, tá de boa. Mas essa é a info que você tem lá? É. Pode crer, irmão. Pode crer. Calma que ele já te dou uma grana aí. Demorou? Decaer? Demorou. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Todo mundo da favor. Vai lá trocar roupas. Eu atendo aqui. Vai, 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 vai. Falei, falei, falei. Foi amanhã. Tranquilo? Peraí, peraí. Esses caras não têm dinheiro para lavar logo aí. Já adianta. Tem risco, querido. Deve ter, velho. Deixa eu dar uma... Ô, tem alguém perto do baú aí? Não, né? É a coita viagem. Tá, deixa eu dar uma olhada. Faz de boa. Além disso, nada. Vai ter uma mudança aí nos preços da diminuição. Mas para mais ou para menos? Um mais para mais, outros para menos. Meu Deus. Caralho, caro pra caralho. Qual que vai ser essa parada? Não, mas a mudança é pequena. Vai ser quarta-feira. Eu vou passar para vocês. Entendi. Aí para vocês se organizarem, entendeu? Vê o que vocês querem. É, foi gostosa, né? Pode crer, pode crer. Mas vem aí o favor do dia aí. Tá, eu vou... Deixa eu pegar lá então, calma aí. Puta que pariu, velho. Notícia boa, hein? Qual foi, patrão? As muliçam vão ficar mais cara. Uhul. Boa para o motoclube, né? Não é, exatamente. Para não dar essa não. Ué, ué, ué. Eita, ué. Caralho, velho. Desce de boa aí, pô. Não fica aí, não. Nove. Nove. Que isso, velho? Você exige isso lá, velho? Ah, eu não, velho. Você exige isso aí? Onze. Isso aí que tinha sobrado uma cópia ali no... Onze. Eita, porra. Boa, bravo, bravo. O cara tá morrendo pra fazer três efeitos abdominal, velho? Então, teve um nível... Quatorze. O que é isso, velho? Eu acordo de fato 450, velho. Então, mas você deu preguiça, né, cara? Ah, é o preguiça. Pode ir, mano. Não vai mais não, patrão. Ai, não vai mais não. Então, olhei lá, mas tem só uma quantidade pouca pra gente poder usar aqui, tá ligado? Que a gente já lavou, velho. Tinha um monte ali. A gente já lavou vocês. Tá de boa? Vou deixar acumular mais uma graninha lá. Cachorrão, essa aqui é a tua casa a partir de hoje. Essa é a minha casa, patrão. Ué, ué, você não é o cachorro, cara? Muito obrigado, patrão. Olha aí, olha o nome. Olha como é teu nome agora. Olha lá. Qual é o meu nome? Chonk. Chonk? Chonk. 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 Se fosse fácil... Ai, 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 ai. Briga de cachorro, vai, vai. Vai deixar. Ih, briga de cachorro. Vai, 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 vai. Quem é o cachorrão? Quem é o cachorrão aí? Ih, olha lá. Ih, cadê a briga de cachorro? Vai, tio. Vai. Vagabundo desgraçado. Tomou tua casa aí, porra. Ih. Ih, ah, não vem com esses negócios não. Ih, solta-bite aí. Toda vez você perde, cara. Toda vez perde que é verdade, que eu tô ligado. Ué, faz mais um, hein. Eita bem com esse negócio aí. Eita bem com esse negócio aí. É, deixa a queda, você tem que treinar. Tem que treinar, porra. Você tem que treinar, porra. Ué, não é essa comida aqui, deve estar boa, velho. Comeu um pouquinho aqui. Comeu um pouquinho. Comeu, comeu, comeu. Ih, caralho. Você vai tomar ali no pé arrumado. Eita bem com esse negócio aí. Eita bem com esse negócio aí. Ih, caralho. Vou dar um tirão já, hein, velho. Que divisa. Aí, boa, boa. Já vai pegando sua casa aí. Opa, aê. O que tem na ponta de madeira? Tem polícia ali, patrão. Tem polícia na ponta de madeira? Pode ouvir. Se é polícia ou se é SAMU, mano. Caralho, tu tá nas calmaça, hein, velho. Ah, irmão. Nós estamos falando de novo, ó. Puta que pariu, velho. Opa, 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 opa. Opa, 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 rapaziada. Posição, tô escutando. Tô vindo, tô vindo. Posição, família, posição. Posição, família. Polícia, guys. Deixa eu lhe, deixa eu botar. Polícia, P1, polícia, P1. Uma barca. Deixa eu vir, deixa eu vir. Passou na P1, passando, P1. Só fica a posição. Passou na P1. Vai, passou na P1. Tá, só fica parado. Só fica na posição, vai. Não dá cara não, família. Ela só tá fitando. Eu estava na mecânica, lá. Tem mais vindo, irmão. Tem mais vindo, então. Deixa, essa aí é uma rua onde a polícia pode passar. Só não pode passar aqui dentro. Opa, tá comigo, tá comigo. Tá com você o quê? Tá comigo, tá aqui atrás, tá fitando. Tá fitando? Totalmente, tá se escondendo, tá se escondendo. Eu vi, eu vi, eu vi. Ela foi direcionada a casa lá do véi, né? É, tá aqui comigo. Não, não é a casa do véi, não. Aqui atrás é essa anteninha aqui. Eu tô ouvindo a sirene. Ela desceu lá por trás, lá. Eu tô vendo. Ah, só que, tipo, ela tá no barranquinho ali, tá ligado? Ela tá parada. Ela tá parada. É, ela tá parada. Ela deve fazer a volta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só tem essa? Só tem ela. Eu vou ligar a sirene agora. Eu ouvi outra sirene vindo ali da P1 também, rapaz. Ela mais parou. Tô, ainda tô ouvindo. Também tô ouvindo, também tô ouvindo. Calma. Mas eles vão querer entrar aqui, mano. Eu não sei como que eles vão associar nós. Voltou, voltou. Golpe. Tá devagarzinho. Tá aqui, tá aqui. Eles não aguentam. Eles estão peidados. Passou, passou. Desceu aí na P1, hein? Tá descendo na P1. Parou. Eles podem ter deixado alguém lá embaixo, não, né? Ah, irmão. Difícil, mas eu não vou ficar dando a cara aqui, não. Pode crer, pode crer. Vem devagarzinho. Pode ter que deixar. Faz de novo, que eu não vi, eu não vi. O que você fez com ele? Vai lá, vai lá, de novo, de novo. O que você fez? Cadê? Ah, hein. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Fitando a favela parado lá. A gente mandou ele parar. Tá fitando a favela, irmão? Ele não queria descer nem do carro, cara. Vagabundo, esse cara aí. Você é morador daqui fitando por quê? Fiquei fitando aqui, tia. Eu vou te pegar o carro. Qual que é o teu nome, irmão? Fiquei fitando aqui. Primeiramente, fala com respeito com o cara, tio. Fala de novo, fala de novo. Qual que é o teu nome? O nome é Alain, pô. Alain o quê? Alain Lindes. Alain Ipes? Lindes. Lindes? Fala mais alto, eu não consigo ouvir. L-I-N-S. L-I-N-S. Lindes, tá. Tem algum com esse nome aí, velho? Que é morador? Qual o nome da sua casa, então? 470. 470. Lá embaixo. Ah, lá embaixo? Como assim, tem essa info já? Ih, caralho, lá embaixo? Ele checou a lista? Checou a lista das casas? Tem, tem. Tem esse cara aí. Ih, caralho. Tá em dia esse, moleque? Amanhã vai acabar o dia desse. Ih, irmão. Eu vou fazer amanhã, velho. O cara é vigiamento. Olha lá a olheira do olho dele, mano. É. Tá fitando pra caralho a favela, hein, mano. Você vagabundo. Olha essa olheira, velho. Já bateu. Vem e dorme, filho. Tá doido, velho. Ih, caralho. Tava lá parada pra ali, é, caralho. Fala a fita aí. Irmão, tu é enviado dos caras aí pra ficar vizinho de nós, velho. Rapaz, tu é enviado de ninguém, não. Tu é enviado de ninguém, não, né, irmão? Enviado do satanás. Tu tá tomando as paradas aí, pá. Ficando acordadão pra ficar fitando nós por quê, irmão? Fitando nada, não, rapaz. Tava parado ali, velho. Tava parado ali. Então, é isso mesmo. Fitando, parado. Ele vai ficar fitando nada, porra. Aí é foda, hein, menor. Fitando nada, né? Você meteu o louco, vai ficar parado do lado da favela, irmão. Com o vidro escuro. Tá, irmão, sou morador daqui. Você é morador, morador. Foda aí, menor. Não sei disso não, irmão. Tá tudo em dia, esse bicho aí? Tá na ficha aí. Até amanhã. Tá em dia ou... Barba de dia, tá em dia. Tá, né? Dia 2 que vai vencer aí. Dia 2. Aí é foda, mano. Esse cara tem cara de ser cagueta, velho. Tem cara, ele tem cara de ser cagueta. Tem jeito de ser cadeira. Não só cara. E o carro dele? O carro dele é um Santana. Um Santana Preto. Todo escuro, Fitana. É, todo lacrado. A gente parou pra ele... Ele ia meter no pé, cara. Se meu amigo não tivesse uma arma, cara. Pô, irmão. Você tá metendo um louco, velho. É, cara. Isso é complexo, cara. O que eu vou fazer com esse cara aí, irmão? O que vocês acham? É votação? É, primeiramente eu vou amarrar o sapato dele. Tá, amarrar aí, vai lá. Amarrar o sapato. É, batalha de rima com o comemão. Você tá pensando em outra coisa aí, caralho. Mete o louco não. Cuidado, porra. Calma, calma. Calma, galera. E aí, o que a gente vai fazer com esse cara soltar? É morador, hein? É morador, cara? E aí, tá, porra. Deixa o cara aí, cara. Isso, porra. Calma, porra. Tá abusando do rapaz, cara. Não usa do cara não, porra. Cuidado, porque aí, aqui nós não acentamos isso, não. Porque quem vai ser passando é você. Exatamente, exatamente. Cuidado aí. Cabeça de camisinha. Mete o louco aí. Eu acho que ele tem que dar uma passada rima com os cachorros. Já, eu não aguento mais rimar. É, deixa o cara aí, mano. O cara não é rimador, não, porra. Então, irmão, a gente fez uma votação interna aqui, tá ligado? Você ouviu aí, né? E com 60% dos votos aí, mano. Você vai morrer. A natureza vai ter que decidir sua vida, velho. É. Pede o meu voto. Mas pra vocês, tá ligado? Pra você pensar nunca mais fazer essa merda, entendeu? Aí a natureza vai falar, ah, ele tem que ficar vivo ou não. Tem que ficar acordado, tá ligado? Você sabe como é que funciona a natureza? Como é que funciona essa fita aí? Chegar aí, pô. Tira a algema do cara aí, cara. Com a algema, eu acho que a natureza vai falar não, velho. Tira a algema. Você sabe nadar, Vagabelo? Que eu chego na pele. Vambora lá, vambora lá. Fica arrumado que vai casar? Eu acho que é ela que vai casar, mano. Opa, que é essa, hein? Mas não foi essa aí não que perguntou aí, não? Se o cara vai ou não. Foi essa daí? Ih, eu acho que... Tá, tá, tá. Pode crer, pô. Patro, mano. Eita, esse, hein? Bela roupa, ela roupa. Pô, vai casar, vai casar hoje com o cara lá? Não, não, não. Ah, pode crer. Boa, eu sou madrinha. Ah, você é madrinha? A gente vai casar hoje. Que diz que tem mais informação aqui, tem foto de PF. Vamos lá, vamos lá, natureza, vem. Que que é que você falou? O cara a verão falou que tem mais informação aqui de PF, PRF. Demorou, demorou. Mano, o cara passa uma do fogueiro, não pega fogo. Não sei, eu pulava essa junina, né? Tô sangrando pra caralho. Você tá sangrando por quê, moleque? Porra, melhor nas porradas. Porra, mas você tem excesso de borracha, irmão? Aí não, aí você morre. Morre que nem pra cá, tá ligado? Porra, não. Então você vai fazer o seguinte, você vai pular. Ficou vivo, irmão. Vai direto pro teu carro e vai pro hospital. Porra. Aí nunca mais separa o carro ali na frente da favela, igual um palhaço, né? Pede, ó. Porra, aí você quebra nós, né, porra? Se morrer, o máximo que eu posso fazer... Já chega pulando, chega pulando já. É sem coragem. Isso aí, mano. Pô, caralho, caralho. Pelo carro de coça, mano. O que que aconteceu com essa aí, mano? Ele vai morrer afogado desse jeito, pô. O que que aconteceu com essa aí, mano? Ele vai morrer afogado, mano. Aê, vai embora, vai embora. Ué, mano, cadê o cara? Isso, vai, caralho. Ué, o cara morreu, irmão. Cadê ele? Morreu. Morreu, cara. Mano. Morreu, velho. Olha lá, olha o saldo do outro lado, mano. Meu Deus. Que cara burro, velho. Meu Deus, cara. É muito animal, velho. Idiota, velho. O cara não sabe nadar, velho. Ó o outro. Ó o outro. Ó o outro. Cadê? Ó o outro pulou. O que caiu lá, velho? Pô, de rosa, pô. Ué, ele vai subir, não? Vai morrer de novo. Vai morrer também. Vai morrer. Ele vai morrer também, mano. Ele vai morrer. Morreu. Fui. Ele tava armado, ele tava armado, hein? Bora pegar a pichada. Vai lá, vai lá pegar a coisa dele. Tava de glock, né, cara? Puta que parha. Eu vou ter que ir lá, mano? Puta que parha. Vai lá, patrão. Se você for, vai com você, patrão. Vamos lá, patrão. Então é o seguinte, é o batizado, irmão. Fui. Meu Deus. Vai lá, patrão. Se eu voltar lá, vai, mano. Não vai, garoto. Não dorme não, ele dormiu. Meu Deus, aí. Deixa esse idiota aí, você acha que eu vou? Você acha que eu vou, patrão? O cara não sobe, mano. O que é isso? Meu Deus, mas... Mano, eu não vou, não. Ai, subiu, subiu, subiu. Olha lá. Eu tô com vontade de ir, patrão. Cadê? Volta, mula. Meu Deus. Ah, mas esse cara... Volta, mula. Pega o cara ali, pô. Ah, não. O outro, mano. Cadê ele? O pegata descendo aqui. Aí, pô. Você passou por cima do carioca aí, mano. Cadê? Tu tá vendo carioca, patrão? Olha ele ali. Pô, eu não tô vendo. Meu Deus, eu vou ter que ir lá, mano. Ah, não, velho. Ah, tô vendo, tô vendo. Tô vendo no chão, lá na água. Ele aí na sua frente aí, mano. Na sua frente um pouquinho. Mais um pouco. Aê, aê, aê. Mergulha. Tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Pegou. Nossa, você vai morrer afogado assim. Vai mesmo. Eu vou ter que tirar os caras tudo dentro da água, mano. Isso era roubar, pô. Sai daí, sai daí, mano. Vou ter que puxar esse cara aí, velho. Deu certo? Puta que pariu. Vem que eu vou pular aqui, hein. Seu idiota, porra. Tá me tirando? Eu vou pular aqui, ó. Eu vou cair. Ai, ai. O meu patrão caiu. Ai, meu Deus, velho. Já peguei, patrão. Ai, patrão. Você pegou? Peguei, patrão. Não, eu tenho que tirar o cara de lá, porra. Vamos fazer... Você faz inspiração nele. Ai, ai. Quem vai fazer é você, patrão. Tá me tirando, patrão? Ai, que isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar o cara dentro da água. Aê, tô levando. Tô levando. Eu não sei. É, não sei por que ele não boiou. É, por que ele é... Não é bosta. Cachorrão, cadê tu? Pô, parece uma pedra, velho. Ó, como que ele tá... Parece uma pedra, velho. Eu vou com a boca aí. Como é que faz isso? Ô, menó. Tu cala a boca, senão tu morre, cara. Caralho, que merda que deu aqui, mano. Ô, patrão. Quem tá na lojinha de roupa aqui? Eu tô atrás de tu. Na lojinha de roupa tá o Brian, eu e o... Eu peguei ele aqui na água, aqui, ó. Isso aí é que tá. Eu tô te vestido aqui, peraí. Não, achei... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É sua especialidade. Vai lá. Vai lá, cachorro. Tá onde, cara? Respiração no cara aí, pô. Cadê o cara? Aí, ele aqui. É isso aqui? Caído aqui. Ô, o coach não sabe nem sair da favela, viado. Nem conheço a favela. Então vai lá, vai lá, ô, Soneca. Faz o que você sabe. Vai, garoto. Calma aí, calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz o que você sabe, hein. Vai. Vai, lindo, revolta. Volta. De onde você tinha que vir? Calma aí, cachorrão. Vai, vai, vai. Pode ser com pressão aí, eu tô aqui, ó. Vai, vai. Você tá fazendo o que aí, mano? Tá assoprando a bota do cara? Volta, rapariga. Ué, é a bota da mirada pra mim? É. Ué, ué, ué. Calma aí, cara. Vai. Vai, vai. Vai, cê trouxa. Não pula mais, viu? O cara não sabe nadar, porra. É um bicho burro. Ele tá vindo, patrão. Ele tá vindo. Ué, ué, mas aí onde cê tá aí? Tá estranho, velho. Vai, vai, vai. Tá no lugar errado aí, cachorro. Quatro. Acho que aí ele não vai ficar vivo, não. Cinco. Eu vou fazer por todo o corpo dele, patrão. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ué, ué, dormiu, velho. Gente, soneca. Acorda, soneca. Desgraçado. Acorda, soneca, porra. Acorda, porra, aí. Vai, vai. Beijo duplo, hein, cachorro. Vai, mandou. O cara não tá acordando. Ele tá com a mão na sua bunda aí. Ele tá com a mão aí, ó. Sai, cabe a mão na minha bunda aqui, ó, cara. Ele tá atrás de tu, mano. Eu tava na roupa do casamento, mas eu vou ter que comprar outra, cara. É, mano. Vamos deixar aí, vamos chamar o médico pra pegar ele. É, tá certo não. Pegou as coisas dele aí? Vamos chamar o médico aí que tá querendo passar. Só pegar ele. Tudo aqui, já peguei, já peguei, já peguei. Vamos embora, vamos embora. Que bicho burro do caralho, velho. O cara pulou, velho. Pra quê, mano? Meu Deus, velho. Vamos embora, vamos embora. Vai ter um casamento daquele velho trouxa. Eu não sei se eu vou, não. Os outros garros indo na rua comprar um carro novo pra mim, mano. Eu tenho que comprar um carro, tá ligado? Eu tô sem carro. Vamos embora. Ô, eu achei que esse casamento vai ser furado, hein, mano. O dono da mecânica não é mecânico? É. É. E por que tem mecânico na mecânica ainda, velho? Não, os caras... Pega a visão. Os caras, eles estão de terno em casa, né? Mas eles têm serviço, hein? Ah, não vi terno não, viu? Macacão lá, velho. Tá de macacão verde, os caralho. Talvez é uma surpresa, né? Os mecânicos todos lá de roubo pra uma casamento, pode ser. Onde o casamento? Onde o casamento? É lago? Lá no lago. Pô, bom lugar pra ficar desarmado. É. Às vezes ele infartou e eu posso assumir o negócio. Caralho, cuidado que o menorzinho aqui é meio mula. Cuidado, velho. Ah, o cara enganchou aqui. O cara enganchou. Ah, já enganchou já. Por causa do menorzinho que freou aí, ó. Porra! Que que deu? Nossa, quase que ele vai pra debaixo da porta. Calma, rapaziada. Vamos chegar vivo no local, pelo menos. Se eu vá até o meu carro, é rebaixado. Olha, você não freia na lombada. Exatamente, tem que freiar na lombada, tá certo, tá certo. O que que é, mano? Onde para o carro aqui? Dá pra nem pegar todos os caras todos bandidinhos. O que é isso, mano? Tá pensando já em guerras, hein, mano? Não, guerra não. Tô falando assim, dá pra saber os nossos inimigos. É na direita aí, mano. É algum lugar aí, tá ligado? Procurando um lugar pra nós casarmos. É, porque os caras estavam ali, você não viu? Aí, ó. Vai dentro de uma casa aí, mano. Aí, aí, ó. Viu? Tudo se faz. Tá achando que esse casamento tá uma mação pra pagar os caras e pegar nós. Que isso, porra? Ah, que lixo do caralho, velho. Ah, tamo junto, rapaziada. É nóis. É, tudo com o lixo do caralho, tá. Tá bonjona. Vamos ver, vamos ver. Tá cheia de gente aí já, hein, ó. Tá lotado aí, hein. Olha o carioca. Cara, eu tô arrasando, cara. Caraca, que... Opa, mano. O patrão, o patrão. Você jura que você não vai ficar com vergonha de mim andando assim? Não, mas você só não pode falar mais patrão, né? O mula. Opa, foi mal. Opa, gente. Opa, gente. Ele que escoou o patrão, não, né? Opa, não, mas você escoou o mundo aqui com... E aí, cadê todo mundo? Não tem nem um noivo aqui, porra. Aqui, ó. Eles estão ali no meu. Eu acho que eles chegaram ali e foram por outro lado. Ai, 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 mano. Acho que eu vou meter o pé dos casamentos assim, mano. Não, parece... Qual é? Os caras, tem dois caras ali na ponte. Ali, 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 a pessoa se reunindo ali, ó. Vem cá, vem cá. Tô vendo, tô vendo. Qual que vai ser, qual que vai ser seu nome? Pode me chamar de Eris Krelson. Eris Krelson. Pode me chamar de Eris Krelson. Eris Krelson. Já é Eris Krelson. Despercebido. Não passa a perceber. Para de falar no rádio, pô. Você é meu segurança. Fecha o menor. Não, não, não. Segurança, teu segurança. Seu segurança, meu tio. Parada é o seguinte, mano. Saímos lá daquele casamento lá que tá acontecendo nada e nós vamos mudar o visual. Tem que mudar o visual por causa lá daquele médico desgramado. Tinha até esquecido disso, mano. Vamos meter um cabelinho diferenciado agora, tá ligado? Calma, calma. Pô, esse cabelo aqui é sinistro, hein, mano. Ó, parece uma taturana, velho. Calma aí, calma aí. Tem que meter um cabelinho massa, mano. Calma aí, senão... Caralho, esse aqui ficaria no estilo, tá ligado, velho? Não tem ninguém na loja, tá de boa. Esse aqui ficaria no estilo... Pô, mano, não tem nenhum cabelinho maneiro, pô. Esse aqui, velho, ó. Esse aqui é sinistro, hein, mano. Meteu uma... Meteu uma tinta aí, pá. A tinta deixa em gom, tá ligado? Patrão, mas eu não quero assim, não, mano. Tá ligado, velho? Eu quero um diferenciado. Vamos ver aqui. Ah, pô, o que você tá fazendo nesse vídeo? O que eu quero fazer em 4K. Em 4K é o filme mais bonito, tá vendo? Olha só. É mais definição, mais qualidade, mais elegância de vida, tá ligado? Olha isso. Caralho, mano. Isso aqui dá mal. Olha isso aqui, isso aqui. Olha esse cabelo, velho. Os caras ficam tudo com medo, tá ligado? Ih, aquele cabelo ali é louco, mano. Os caras é sinistro, pô, com esse cabelo, pá. E não sei o quê, mano. Tá ligado? Assim não, assim não, que senão os caras vão saber que sou eu. Eu acho que esse cabelo aqui ficaria da hora, mas... Vou meter o quê? Um amarelão, tá ligado? Tem que meter um amarelão, mano. Nesse estilo aqui, ó. Amarelinha. Amarelinha. Porque aqui tá uma luz em cima, mas aqui tá amarelão, tá ligado? Agora vamos mudar a barba. Vamos mudar a barba aqui, pá. Vou botar essa barbinha aqui. Também amarela. Aí, ó, barbinha amarela, pá, no estilo, irmão. Já era. Agora vamos botar aqui uma roupa diferenciada. Não vamos botar roupa, não. Eu quero ir lá comprar um carro novo. Vamos comprar um carro novo que eu esqueci, mano. Vamos só botar um óculos aqui e eu já vou lá. Vamos aparecer lá. 3, 2, 1. Aí, agora sim, mano. Vamos aí, vamos aí. Vamos olhar os carros que tem. Vamos primeiro aqui com sedãs. Os mais procurados. Vamos ver os carros mais vendidos, ó. Caralho, mano. Que maneiro, hein? Tô vendo tudo aqui, hein? Belas fotos aí. Bicho burro que tirou essas fotos. Porra, beleza. Tô vendo a foto que tinha que ver mesmo, né? Cadê as fotos dos carros, irmão? Agora vai ser assim, então. A gente vai comprar sem ver. Ó, aí, ó. Imagina, hein? Tá uma capa, tá ligado? E você tem que imaginar o carro como é que ele é, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Qual que eu vou pegar, mano? Tem que ser carro surpresinha assim mesmo, velho? Vamos lá, já que é carro surpresinha. Tem aqui, ó. Um Gol Quadrado. A gente já conhece. Uma BMW. Diplomata. S10 rebaixada. Caralho, mano. Assim fica difícil de saber que carro, mano. Ó, uma coisa boa agora que tem no servidor, mano. Aqui a gente pode ver de comprar ou alugar. A gente também pode testar. Então vamos testar esse carro aqui, mano. Esse carro tem um nome maneiro. Para ti, viu? Ele falou que é para mim. Então vamos ver se é para mim mesmo, mano. Para ti. G3. Vamos lá. Eu não sou G3 não, tá ligado? É um belo, é um cantor que, tá ligado? Fala esse o mesmo aí, mano. Tá ligado? Vamos fazer um teste aí. Vamos ver como é que é o carro. Olha aí, mano. A gente tem 20 segundos para testar o carro. Pô, mano. Esse carrinho aqui é louco para ficar na favena, hein, mano. Ó. Ó. Ó nós. Rebaixadão, pá. Tranquilinho, mano. Tá tendo um joalheri ali, tá ligado? Tá tendo um roubo ali, mano. Ó o carro doido, mano. Ficar na favena parece um taxista, tá ligado? É para o meu desfaço, tá ligado? Porque eu sou taxista e slabo, sabe, né? Então eu com esse carro aqui, mano, fico de boa, mano. Ah, carro de taxista mesmo. O cara não tem dinheiro. Ó, ó. Pipoco tá comendo, filho. Mano, gostei da... Olha isso. Pipoco comendo. Pipoco, pipoco. Eita, porra. Aparati sinistra, hein, mano. Gostei dela, hein. Eu acho que eu vou com ela. Aí de mais pra frente eu compro um carro mais, tá ligado? Mais carinho, tá ligado? Eu vou ficar com a Parati, mano. Aparati G3, tá ligado? Vou comprar. Ou eu posso alugar. Não, eu vou comprar. 57 mil. Beleza, comprei. É, meu. Agora sim, mano. Agora ele tá com um carrão. Eu ia falar que não. Deixa nos comentários se não é um carrão isso aqui, velho. Ah, carro de quem sabe, tá ligado? Só tem que trocar essa roupa de idiota. Mas tá de boa, mano. E aí, como é que tá o casamento? O cara falou não? O padre chegou loucão. O padre chegou aqui cobrando tudo, cara. É isso aí, cara. Vamos chegar de Parati lá, velho. O casamento já começou, velho. Tá bebendo, o padre tá bebendo. É isso aí. Quase ele tá tão doido que ele chegou de trator e jogou dentro do rio. Ué, tá tendo uma pipoca ali, tio. Caralho, eu saí daqui, velho. Tá tendo uma pipoca joalheria, velho. Eu sei. Você tá onde? Ah, eu tô na lua, porra. Se eu tô ficando cantando pipoca joalheria, eu tô onde? É, ué, ué. As vezes você pode estar jogando aí, tipo o banco central da vida. Você tá ouvindo o tiro, uai? Cala a boca aí, faz a presença no casamento. Não vou mais nessa porra, não. Por que não? Algo de velho. Ué. Ah, o padre me ameaçou aqui. Caralho, velho. Eu vou nesse casamento é o caralho, mano. O carro ficou doido, mano. Eu vou lá equipar. Eu vou provar pra vocês que tem gente trabalhando na mecânica com o cara, dono da mecânica lá, velho, casando. Olha só, hein. Tá querendo alguma coisa aí? Caralho, cara. Não, só entra aí, velho. Boa, boa, vamo embora. Abra a porra do... Ué, de novo? Vai, vai. Vai, entra aí. Trouxe o som, tava faltando som. Não vai, tá vai. Ih, carro de um lugar. Tá gravado. Que mentira, mano. Falou pra vocês aí, rapaziada. Carro de um lugar só. Oi, mano. Eu destranquei, vai, tio. Não vai não, cara aí. Ué, não sei o que que é não, mano. Eu destranquei. Destranca de novo. Pô, mas toda hora, caralho. Eu tô fazendo... Vai aí, de novo, cara. Aí. Ô, patrão, patrão. Esse arrombado é o carioca? É. Parece que eu falo patrão ou sou moleque trouxa. Não sou eu, não, porra. É o trouxa do cachorrão. Eu? Tá maluco, irmão? Eu tô no casamento, tio. Aham. Era ele sim, velho. Não dá, não, mano. Isso aconteceu no carro, no carro, no carro, no rejeito, tem bicho burro, velho. Esse carro aí é engraçado, hein. Rejeita, rejeita, bicho burro, velho. Você tá querendo, então? Você tá querendo o X1, então? Fala alto, lixo. É isso aí, pô. Valendo 10 mil. 10 mil, 10 mil. Demorou. Então, quer chegar primeiro lá perto, é isso? Que que é? Até o finalzão ali. Até o finalzão, exatamente. Chegar primeiro perto, é nóis, hein. É. 3, 2, 1, vai. Eu falei que ia chegar primeiro perto, joão. Oló, 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 oló. Ué, que eu posso fazer o máximo. Porra, a paratinha é um pouquinho lerda, mas eu vou ganhar 10 mil. Eu falei 3 vezes, né? Todo mundo ouviu, mano. Agora ele vai ter que me pagar, eu não quero nem saber, mano. Ah, perder, ganhar. É isso aí, caralho. Quem ouve, ouve. Quem não ouve, não ouve. Aí, ó. Boa, boa. Me dá grana aí. Quê? Me dá grana. Ah, ah, ah. Eu falei 3 vezes, mano. Quem ganhar, perde. Não, eu tá metendo. Eu falei. Tá metendo louco, cara. Mete louco não, eu falei, irmão. Mete louco não. E a grana? Eu falei 3 vezes isso aí, velho. Não, pô. Quem perder, ganha, porra. Tá metendo louco. Ah, ele tá metendo louco. Eu não cumpri as promessas, demorou. Vou descontar do teu salário, você vai ver. O que que é? Me mama aí, o Pix. Tô passando. Passando o que, moleque? Eu falei mesmo, filho. Me mama, 10 mil. Eu falei, eu falei. Quem perder, ganha. Falei 2 ou 3 vezes, você falou. Belou, demorou. Tu concordou, velho. Mete louco não. Não, eu falei porra nenhuma. Mete louco não, filho. Mas o que eu bato nele, eu... Ele acha que eu vou pagar alguma coisa desse trouxa do caralho. Meu carro tá novinho, não tem nada de equipado, filho. Mete louco não. Tá, onde que eu pego aqui a vara, mano? Aqui, ó. Deixa eu ver. Você vai ali em utilidades, comprar. Aí vai ter isca, 10 isca. Ué, mas eu quero comprar a vara, né? Isca não, moleque lixo. Aqui. Você vem pegar o trabalho. É, pô. Ah, isso é muito lixo, mano. Fala pra comprar uma pola, você fala que é outra, velho. Ué, mas... Meu Deus do céu, velho. Eu sou bicho burro. Aqui a vara, aqui, ó. Tira ela de trás de você, a vara, aí, pô. A vara tá atrás de você aí, cuidado, hein. Tá de pé do meu carro aí, cara. Vai sujar ele. Me dando louco aí, mano. Obrigado aí, mano. Meu Deus. Valeu, pô. Tá de boa. Vai lá. Valeu, pô. Valeu pelo carro aí. Tu não quer trocar, não? Não. Não entendi nada. Tenta entrar aqui, mano. Impossível que você não consiga entrar aqui, velho. Ué, ué. Ah, vocês são muito doidos, mano. Vem entrar aqui, carioca. Vem entrar aí, carioca. Vai lá. Não foi? Não. Meu Deus, que moleque burro. Que moleque burro, velho. Muito bula, velho. É, pô. Chega aí, carioca. Acho que você tem problema de natação, né? Não é tu? Hum. Vamos aqui, que eu tenho que te ensinar a nadar, pô. Chega aí, mano. Ó, é o seguinte, ó. Pra você nadar, tem que botar o pé na água, ó. Sente a água. Tá vendo como é que... Pô, mas tá de bota. Meu Deus do céu, velho. Tira essa bota, moleque lixo. Eu não consigo, cara. Meu Deus. Vai tomar com essa porcaria aí mesmo. Depois você tira. Ó, tá vendo aí a água entrando na sua bota? Aham. Ó, a água é molhada. Então você tem que respeitar ela, entendeu? É, sim, sim. Agora você agacha. Agacha um pouquinho aí, ó. Vem mais pra cá, pô. Vem mais pra cá. Aí, tá vendo, ó. Aí, tá vendo como é que você é? Mula, ó. Já tomou caldo, ó. De boa, tá vendo? Agora entra devagarzinho, tá vendo aqui, ó. Tá aqui, de boa. Bota a cara aqui, pá. Tranquilinho. Tá de boa? Tá dominou isso aqui? Tá ainda. Agora vamos mergulhar. Você sabe? Vamos mergulhar e subir rapidão. Vambora? Já é. Ó, vambora, hein. Aí, agora só... Gugu, guugu, guugu, guugu. Aí, viu? Viu? É, mas gugu, gugu, gugu? Quando você falou isso aí é porque é pra subir, mano. De boa. Agora é o seguinte. Agora você só vai subir quando eu subir. Nessa linha reta, hein. Cagou no pau. 3, 2, 1, vai Vambora, vambora Não tem militec no baú Vambora, tio, vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Aê, aê, aê Tá prendendo, hein Ó o idiota, ó o idiota, ó Chegou um idiota ali, ó Se ele tentar pegar... Ué, cadê meu carro? Roubaram meu carro? Ué? Chegou perto, caralho Cadê meu carro, mano? Ó o palhaço querendo roubar nosso carro Ó o palhaço, ó o palhaço Tem que tentar o louco, mata ele, velho Fala aí, bandido Eles estão no rádio ainda aí, caralho? A água e tá boa? Tamo nadando aí, tamo nadando aí Ensinando o cara que é nadalha, meio burro Mas você tem que tomar banho, mano Tá fedendo Poxa, o que é esse cara, irmão? Fala que eu tô fedendo, tio Tô zoando, tô zoando Tô zoando Achei que você ia até pegar meu carro Meteu o louco Ixi, irmão, que isso Caralho, cuidado aí, mano Deixa a gasparzinha aí, velho Gasparzinha é sinistro, mano Gasparzinha? É Alô Trouxa do caralho Então fica aí, sou trouxa Ó, agora é o teste final, tá ligado? Tu só vai subir quando eu subir, hein? Linha reta, hein? Três, dois, um, bora Vambora, vambora, vambora Vambora, agora ele só vai subir quando eu subir Quando eu vou ficar mó tempão, velho Vambora pra chegar na favela Quero que se der, né? Vambora, vambora Vambora, eu tô vendo nem a vida Calma, calma, calma Aê Engoliu um pouquinho de água? Engolhei, engolhei É, então é isso aí, mano Caralho, gasparzinha é sinistro, mano Ó, mó camuflado, velho Caralho, meu carro Cadê ele, mano? Caralho É porque ele foi Feito com uma tinta, tá ligado? Pode crer, pode crer Mano, o que deve ter de gente agora Querendo entrar nessa água aqui, velho Olha essa água É toda perfeita, mano É água molhada, tá vendo? Muita gente tava querendo entrar agora Vai falar que não Deixa nos comentários aí Porra, eu tô ligado, tio Pronto, agora Agora é cidade boa, mano Agora você sabe nadar Não sei, sei Ah, isso Ensinei o carioca a nadar É um belo profissão, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Exatamente, pô Agora bota a cor amarela no carro Ketchup e mostarda, pô Exatamente, pô Neon, neon Caralho, neon é boido, hein, mano Vai baixar muita tensão, não, deixa eu ver Mete um leão vermelhão Aí, aí Aí, caralho Agora bota amarelo no carro, mano Pra ficar top, tá ligado? Aí você vai pegar muita menina O cara metendo no louco Pô, o carro tá feio Pô, você tá achando que tá feio? Mas pra mim tá top, velho Eu... Não Olha isso aí, mano Caralho Não tem como não, velho Não tem como O filme é o mais escuro que tem É o mais escuro que tem nesse carro É nesse estilo mesmo Nesse estilo mesmo Caralho, velho Pagou um milhão dele Tá muito bonito Não tem como botar nada em cima, não? Uma prosta de surf Um caiaque Nada, né? Tentei, tentei Tentou, né? Porra, tá safe, mano Ah, o que meu avô tinha lá na roça Ele tinha que colocar um jet ski Então Aí, velho Então, jet ski seria a toa, hein, velho Então, vamos lá Vai botar até um elefante ali Fala aí Então, vamos lá Uma coisa É... Pra aplicar a tinta aqui Vai ter que ficar... A gente vai deixar... A gente teria que deixar ela uns 10 minutos aí Pra poder... É... Secar Ah, leva lá embaixo, então, né? Lá embaixo que vocês... Coisa lá É lá embaixo Demorou, demorou Pinta aí, deixa lá Agora sim Acho que agora... Agora tá no nível, hein Peraí, deixa eu tirar ele daqui Cuidado que dá de quebrar aí, mano Roda tá brilhando, hein Caralho Sua roda tá brilhando, irmão A minha não, é a da do carro Ué, é a tua, mano É a do carro, né? A minha não, é a sua Ué, mano Não dá não, velho Esse carro é estranho, tá ligado? Esse vidro aí no funcário Às vezes ele permite você entrar Às vezes não, velho Agora é só botar um funkzão aí, né não? Ó Eu tô pensando em pegar uma salveirinho Uma salveirinho Já que eu boto o pendrive aí Pode somar essa parati, mano Bota um funkzão aí pra nós Se liga, se liga essa parati, ó Ela é camuflada, se liga, ó Fica vendo aí, ó Agora os caras já não estão me vendo mais Olha lá Esse carro ele é meio bugado, tá ligado, velho? E às vezes ele tá pra você ver E às vezes você não vê Nossa, esse bicho ficou bonito, hein, mano Pô, quem falar que esse carro ficou fake Que que é isso, mano? Olha essa parati, velho Olha esse... Esse coisa... É vermelhão, velho Ó Ó, vermelhão, ó Ó Que isso, mano Então é isso aí Olha só, ilumina tudo, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Agora a gente tá com o carrão, mano Carrão, trouxa Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho